Fala galera, beleza? Aqui tá falando, sou o Vitoca da Pelão. E sejam muito bem-vindos para mais um videozinho. Hoje pra gente começar, atenção na nossa sortezinha de cara, vamos ver se tem coisa que muda e tem coisa que não muda. Vamos ver, vamos ver como é que tá o dia, né? Primeiramente, mãozinha de 250 do Blackjack que dispensa apresentações 16 pra nós. Tem coisa que não muda, né? Roda essa vinheta aí e vambora pro vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu vou testar um jogo da Twist Game, tá ligado? Que é o Bluebird's Tree Azul. Não sei o que inspira desse jogo, só sei que eu achei o jogo lindo. O jogo é muito bem feito, o jogo é muito bonitinho, entendeu? O design dele é impecável, a musiquinha dele vocês vão sentir, que é um negocinho bacanudo. Você já sente que, porra, a pirataria fluindo no seu sangue, entendeu? Então, mano, vamos nessa, porque hoje é dia da gente poder tentar forrar, né? Começar aqui com o pézinho direito. Temos R$1.750,00 de banca, entendeu? Tamo hoje em umas condições que não tá muito favorável, mas também não tá muito, tá ligado? Também não tamo mal, tá ligado? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos testar um de cada, ó. Vou colocar o Double Boost aqui, ó. Um R$10,80, ok? E vamos nessa, ó. Vamos dar aqui, ó. Dá 10 giradinhas. 10 giradinhas desse aqui. Depois a gente vai aumentar o Double Boost pro especialzinho ali e ver como é que bate esse bonozinho. Seja muito bem-vindos. Aqui está no VKU, o Banco Internacional do Vitinho. A cada novo inscrito, a gente adiciona R$1 no nosso queridíssimo cor. E no final do mês, a gente vai fazer a soma de todos os nossos novos inscritos e sorteia pra um feliz A. Então, se você quiser participar, se inscreve. Olha o joguinho bonitinho, hein? Tem aqui, ó, esses caranguejos aqui segurando a moeda. Deve fazer uma coisa legal. Quando conecta, o piratão, ele faz um movimento interessante. Ele faz um movimento perpendicular de dilatinho gostosinho, papai. Vai tomando. Ó, R$5,40 pra nós. O joguinho quer ficar no Turbo. Opa, bônusado. Opa, deu. Opa, rapaziada. Ó, giramos... Ó, giramos 10 giradinhas. Menos que 10 giradinhas, né? Foi o quê? 4 giros? 5 giros? 5 giroszinhos. Batemos o bônusinho. Espero fielmente que não rode com o Turbo, tá bom? E, mano, se rodar com o Turbo, que eu vou ficar triste. Eu coloquei o Turbozinho porque o girinho era meio lento. Ó, dá pra desligar. Desliguei. Perfeito. Ó, aqui veio um bauzinho. Esse bauzinho ele faz o quê? Esse bauzinho vira Wild. Esse Wild, ele fica fixo? Não fica fixo. Mas... Tá, não tô pegando muito esqueminha aqui, não. Não peguei muita visão, não. Mas, ó, pagou 10,80. Tudo bem. Com o bônusinho a gente bateu com 4 girinhos. Não vou exigir demais também do jogo também, porque ele não vai querer. Também não vai tá... Não vai tá fim também, né? Ó. Conectou o quê? Conectou o quêzinho? Exato. Ó, vezes 3. Ah, dá pra dar pro bauzinho especial. Ele vir em bagulhete, ó. Ó, ok. Essas caveiras fazem o quê? Oiá. Não entendi. Ó, mas, ó, aparentemente, se a gente pegar uma caveirinha diferente aqui do olhinho, tá ligado? Ah, vezes pin. Legal. Ah, e veio isso em Wild, multiplicando, mano. Mas, lá, vou ter 100. Então, ó, ô, o bônusinho que nós bateu aqui pagou 300 em cima, né? Foi respinha ainda. Legal, interessante. Wildizada. Toma 28 conto. Não pagou tanto igual o outro. Mas, ó, tem um potencial aqui interessante. Pagou 400 conto aqui. Eu nem entendi o que aconteceu. Agora, eu vou ter que insistir mais um pouquinho pra eu poder pegar o esquema do joguinho. Pegar o esquema do joguinho. Ó, o jogo é bonito. O jogo é interessante. Mas, o jogo é jogado, né? Então, tem que tomar cuidado aqui. Também não é um marra de rosas. Mas, um bônus. Fácil, bônus fácil. Puta merda. Que isso aqui? Que isso? Em 10 giros, 2 bônus? 10 giros, 2 bônus? Caramba. Não vou nem comprar. Isso aqui tá melhor que o Big Bad, ó. Ó, aparentemente, tipo de da caveira dourada. Perfeito. Tem vindo dois olhinhos. Dois olhinhos, eu já ativo aqui, ó. Se agora, tá ligado, tá vindo mais negocinho aqui. Pô, não usamos ela. Ela veio mal posicionada. Peguei. Mano, aparentemente, pra você poder ter uma chance e você poder forrar legal, tem que pegar o widezinho. Opa, legal. 160. 160, bacana. Legal, velho. Tá legal, velho. Perdeu o nosso 250 lá no começo, mas já recoperei com ele, ó. Ó, legal, vem um olhinho. Esse olhinho aqui vai dar um girinho só de respiro. Não, tem que ter dois olhos. Hum, é importante ter dois olhos pra poder enxergar. Além da visão, né? Pois é, pois é, pois é, pois é. Esse aqui não foi tão bom quanto o outro. Mas tá bom. Um bonozinho batido. Pagou mais 200 pontos. Pagou mais duzentinho. Legal. Se a stake é a maior do mundo, isso você já sabe. Mas você sabia que utilizando o código CASH7 você vai receber benefícios VIPs exclusivos? Isso aí você não sabia. Então, meu parceiro, vem comigo. A patrocinadora oficial da Fórmula 1 e também do UFC tá oferecendo pra você. Além de rakeback, bônus, diários, semanais e mensais pra você. Além de um nivelzinho de ranqueamento que é o melhor de todos, com os prêmios exclusivos pra você poder receber. Então não perde esse tempo. Acesse o comentário fixado. Bônusinho aqui, aparentemente, não é tão difícil de bater bônus. Não sei se eu não tinha de sorte também. Pode ser que também eu esteja porque eu tenho tempo sem apostar. Fiquei de boa, tá ligado? Falei, não. Não vou ficar fazendo essas coisas, não. Vou deixar. Vou deixar o dado tempo ao tempo. Aparentemente, talvez tenha mudado alguma coisa. Mano, bônusinho aqui. O back 100 de 45, vou dar três giradas. Três giradinhas. Vamos ver se, mano, esse negocinho aqui vai garantir que vem dois bônus aqui pra nós. Ó, três giradinhas. Não, o outro é melhor. O outro é bem melhor porque esse aqui é ruim demais. Ó, mano, esse vai ter dois bônus de 900 pontos, é isso mesmo? O dois bônus de 900 pontos é legal, hein, velho? Mano, vou comprar um bônus agora de 500. Bônus de 500 agora, só pra ter certeza se o bônus aqui... Porque ele tem o potencial. Ainda não tivemos o potencial real. Pagou os outros bônus? Não. Eu pensei que ele era um bônus mais barato. Agora, olhando o valor que o bônus custava, não pagou legal. Então, eu vou comprar um bônus. Vou insistir aqui um bônus. Bônus, ela era de 500. Vamos nessa. E aqui, será que tem alguma diferença pra esse bônus e comprar um bônus e batida? Acho que não, né? Acho que é a mesma coisa. Oito giros também. Provavelmente deve ter como você pegar mais escatezinha pra você começar com mais giros. Mas mudar alguma coisa lá dentro não vai mudar nada. Aqui depende da nossa sorte vir a caveirinha, tá ligado? No lugar certo, na hora certa. Porque tem que vir aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá ligado? E essa caveirinha? Será que a gente libera ela, mano? Por exemplo, ela tá com oito tampado, né? Então, tecnicamente, se for usar a teoria, ela deve ter que liberar. Tem que liberar, tem que liberar. Tem que querer você chegar lá e poder falar, pô, agora tá liberado, filho doido. Mas, ó, nesse mês tá complicado aqui, ó. Viu uma caveirinha aqui. Mas, pô, tá paia. Tá paia. Aqui tá ruim. Aqui tá paia. Aqui tem que conectar agora caveira de todo lugar, ó. Ó, duas caveirinhas aqui. Legal, vai ativar essa caveira aqui já. Porque você queira, libera em duas caveirinhas aqui também, ó. Essas duas primeiras aqui tem que liberar, ó. Falta dois tiros, puta merda. Conector J. Legal. Qual é o de normal? Pô, 3,40. Tipo assim. Ó. Multiplicador. Multiplar. Ah, igual é o de normal. Mas, ó, tô entendendo um negócio aqui, ó. Com outros símbolos, aparentemente, os símbolos, eles não, eles não, ele não é tão difícil dele pagar. Por exemplo, opa, calma lá. Calma lá, vai ter respinho. Calma aí que vai ter respinho, rapaziada. Vai rodar, rodou. Um conector, mas vai ter mais um. Calma, ó, conector símbolos, vezes três, tudo. Beleza, big loot, 78. Mas se tivesse, tivesse agora a conexãozinha daquele quesinho. Opa, legal, bacana. Olha, 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 olha. Conector. Qual é a usada? Ques, hein? Ques, 16 reais. Mas vai acabar? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, acabou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, bônusinho. O que vai ter bônus? O bônusinho comprado não foi tão bacana. Mas eu quero testar mais uns lotezinhos dentro da provedora. Já volto. Galera, é o seguinte. Chegamos aqui agora no jogo do Jefferson, beleza? Jeff Jams. Não sei como é que esse jogo funciona, mas ele é lindo, tá ligado? Eu achei ele bonitinho. Tem uns slimesinho bacana. Esse bichinho aqui, um coroa, me chamou a atenção. E aparentemente nós temos dois bônusinhos. Temos o dungeon bônus e também temos o drop bônus. Vou colocar aqui a vetezinha aqui. Calma, 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 calma. Eu quero colocar a vetezinha aqui na mesma que a gente tava jogando, que era de 10 e pouquinho, né? 10 e 80. Essa aqui, ó. E essa aqui no outro jogo tava batendo legal. Vou dar até viradinhas. Ver se vai dar certo. Vou colocar a vetezinha no turbo aqui pra ver se mudou alguma parada. Quest. Que isso? Jota Quest é massa mesmo. Ó, tem dois quests aqui. Mudou nada. Mudou nada. Aparentemente não estão entendendo nada. Mas é isso aí. Mano, o jogo é bonitinho demais, mano. Que bonitinho. Que fofura, gente. Que jogo fofinho, meu Deus. Ó, Super Boost. Três giradas. Tirar do turbo. Porque esse jogo aqui vai perceber que ele é mais rápido que o outro jogo. Aparentemente a gente precisa que vença, o quê? Quatro quests desse aqui pra bater o bônus. Ó, vai. Nem bateu. Olha. Rapazinhada. Não é por nada não, mas a twistizada aqui é um bagulho doido, hein? Bagulho doido. Vamos nessa. Bônusada. Aparentemente se for seguir o parâmetro que a gente tava, é o bônus de 900. Porém a gente tem um bônus aqui com quase escato. Será que o drop bônus... Porque tem dois bônus, né? Agora eu não sei qual que eu tô. Agora eu não sei qual que eu tô. Vamos nessa, ó. Vamos nessa. Por favor, mostra o nome do jogo pra mim saber se eu tô no top bônus. Não fala nada. Não fala nada. Mas, ó, aparentemente, tô num lugar bacana, tô na máscara sinistra. Legal, conectou-lhe o baúzinho. Não sei o que esperar, rapaziada. Será que isso aqui é tipo um switch bonanza? Um tipo um gate, sei lá. Ó, conectou uma pedra maluca. Respira, respira o quê? Isso. 75 aqui. Tem uns 75 aqui. Uns 75. Ai, Sugar Rush. Puta merda, meu Deus do céu. Rapaziada, é Sugar Rush. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, morreu, meu bichinho. Morreu o bichinho, morreu. Faleceu, infelizmente. Lançou um pouquinho, cansou. Calma, Quest. Tem que vir a pedra dourada agora. A pedra, pedra lunar aqui, o bagulho doido. Não gerindo nada. Eu gosto de fazer. Ó, beleza, ele levantou de novo, ó. 0-1 respins. Ó, calma ali, Quest. Tá, esses dois aqui, vai dar giro pra nós? Tem que dar giro pra nós, né, meu mano? Tem que, tem que, tem que querer pelo menos um pouquinho, ó. Tá ligado? Ó, Quest. Beleza, vamos ganhar mais uma parada. Mais dois espins. Bacana, interessante. Tá, pulando ali, puladinho, bonitinho. Ó, conectou aqui, ó. Toma vinte e sete reais, nove conto. Dormiu de novo. Cê é louco? O gigante tá dormindo em Black's Blank, já tem tempo demais. Ó, calma aí. Conectou legal. Olha, tá começando a ficar interessante esses modificadores aqui. Pra gente aumentar o modificador, tem que conectar ele necessariamente. Tem que ser um símbolo de moeda ou pode ser um símbolo normal. Porque até agora eu não vi conectar nada que seja normal, ó. Ó, conectou. Conectou não. Conectou sim. Toma. Aumentou? Não aumentou não. Hum, hum. Quest. Vamos nessa, mais dinheiro. Me dá mais dinheiro que eu não entendi nada do jogo. Por favor, me dá a oportunidade de pelo menos estar entendendo. Chegar em casa entendendo. Tem de nada. Tem de nada. Tem de nada e ganhei cem pontos. Tá. 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 Aparentemente, nós bateu um bonuzinho aqui. Eu não sei qual que foi que a gente bateu, mas bateu um. Ó, calma. Vai dar respinho. Calma. Não tô pegando o esquema desse jogo. Ó, beleza, beleza. Vamos lá. Se fez ponto. Ok. Tá. Quando a moeda é boa, o Santos confia, né? Vambora. Coisa linda. Má filha, hein? Pagou 600 pontos. Tamo no lucro, rapaziada. Agora a gente pegou o Dungeon Bônus. Ups. Ó, o bônusinho que custa 1.800 pontos, né, mano? Poxa vida. 1.800 é pancada, né? Mas vou diminuir isso aqui, ó. Vou comprar o bônusinho aqui, ó. Tem tentinho. Bônusinho de 600 do Drop Bônus pra gente ver como é que funciona. Drop Bônus tem 3. Ixi, 3 giras é sacanagem. Bagulho é mó caro. 3 giradinhas é maldade. Mas tudo bem, vambora. Tamo aqui pela experiência. Vamos nessa. Vamos nessa. Vou ter que beber uma água. Fudou. Vai tomando. Ó, o bichinho deixou ali um cocôzinho brilhante. Bacana, interessante. Isso aqui provavelmente deve ser o Wild, né? Ó, não. É onde ele vai aumentar o multiplicador. Interessante. Ó, 15xzinho bacana. Bacana, bacana, interessante. Vambora, 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 vambora. Potencial tem, cara. Potencial tem. Mas, ó, a gente precisa que aconteça mais coisa, ó. Vai pular de novo. Não pulou não? Por que você não pulou? Por que você não pulou? Você fingiu que ia pular, você fez o maior esforço aí. O maior bacana aí do bagulhete. Não fez nada, mano. Calma aí, parceiro. Calma lá, calma lá. Pulou, ó, pulou. Aí, ó. Deixa o cocôzinho aí. Vambora. Não, o cocôzinho já tinha, né? Aí já tinha, cocô. Mas tudo bem. Vambora. Bora coletar o 500x aí em cima. Vambora. Isso, beleza, bacana. Vai ver se cagou pra caramba. Ó, vamos. Vou cortar. Nossa, tem 10x do bagulho doido. Ai, 2x não, parceiro. Ai, como é que eu ganho respira? Não tem como. Ô, isso aqui tem potencial pra caramba, mas eu não entendi como é que eu vou pegar o potencial não, mas... Calma lá. Mas, eu vou comprar mais um, mano. Eu vou arriscar o nosso lucro que a gente teve, que não foi muita coisa, não foi nada grandioso. Aquilo eu tô sentindo no meu coração que vai ter alguma coisa especial aqui, meu filho. Porque tem uma manetinha de 200, tem uma manetinha de 500, tem uma manetinha de 75, tem uma manetinha de 725, entendeu? Então, é ela que a gente quer. O problema é a gente pegar o negócio, aumentar o negócio, ele ficar vezes 10 e pegar 2x. Aí não dá, pô. Aí não dá. Ó, vambora. E como é que você deve ter como pegar mais uns de lima? Deve vir um bagulhete aqui especial, ó. Vai, meu filho. Pula lá. Tem que pular 3x. Ó. Toma. Pula. Uma. Duas. Três. Quatro. 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 Qual é? Qual é? Qual é? Podia ter pulado quatro, mas tá bom. Tá bem posicionado. Bacana e interessante. Ó, conectou legal. Não foi os melhores símbolos, mas tá lá. Tá lá. Agora tem que pular de uma vez. Pula de novo. Vai, pula. Faz o três. O outro. Pulou. Pulou não. Aí é foda. Aí tem fico lá em cima, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, tá, tá, tá. Agora vai pular de novo. Pula. Agora pula, safado. Me dá a minha espinha. Eu quero pedir. Ó, pulou, pulou, pulou. Beleza, bacana. Pulou de novo. Bacana, interessante. Pulou mais uma. Toma. Embaixo tá do que se diz, hein? Mas, mano, eu preciso de mais espinha, rapaziada. Não sei como é que ganha espinha, não. Mas eu preciso de ganhar espinha. Retrie. Vamos, tem 5x na parada. 6x. O outro 6x veio fora. Meu Deus do céu. Achei que ele tivesse conectado também. Mas tá. 800 conto. Pagou o bônus. Tá, 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 tá. Peguei, peguei, peguei a visão. Tá? Esse joguei. Tinha assim, mano, gostei. Gostei. Ficou mais um, mano. Mais um. Porque, tipo assim, beleza, devolveu o bônus agora. Mas tá faltando. Tá ligado? Tá faltando dar telefonia. Tá faltando dar um retriguezinho. Não sei como dar retriguezinho. Mas agora eu preciso dele. Ó, bônusinho. Mais um. Mais umzinho. Mais um. Bônusinho de 800. Fica boneco. Fica boneco. Fica boneco. Mano, não queria forrar, meu parceiro. Não queria forrar. Vambora. Pula. Pula 4x. 4x. Você tem que dar 4x por cada cara. Ó, 1. 2. 3. 4. Isso. 5. Isso. Tem. Tem pula 6, pula 7. Ai. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Só 5. Tá bom. Mano, bacana. Pela toda tá... 50x bacana. Legal. Supimpim, hein? Supimpim, hein? Supimpim, hein? Beleza. 2,92. Coisa linda. Agora vai. Você tem que pular de novo. Pula de novo. Lá no meio, cara. Não pulou, safadão. Pelo amor de Deus. Beleza, 150x. Tá? Beleza. Pula. Ó, ele tem que pular na próxima. Rapaz, ele tem que pular na próxima. Independente de qualquer coisa. 300 pontos pra golbonozinho. Vamos. Pula. Vai. Pula e clica 4x. Pulou. Feitou. Daí, uau. Ah, que isso? Brincou com meus sentimentos todinho, meu. Caramba, parceiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caramba, galera. Caramba. Tá. Ó, o jogo é muito bom. O jogo é muito perigoso. Porém, que é isso, né? Faltou, faltou ficar com vontade. Tá ligado? Quando você vai fazer essas coisas, você tem que estar, mano, no feeling. Aí tem que estar querendo. Entendeu? Mas antes, eu vou ganhar no Black Jack. Ha, vambora. Galera, é o seguinte. Mano, eu não ganho no Black Jack da Estate já tem uns anos. Entendeu? Mano, com esses 470 da conta aqui, eu vou tentar fazer 3 mil. Tá ligado? 3 mil. Aí eu guardo 1 mil no cofre e brinco com o meu 2 mil no vídeo de amanhã. Tá ligado? Então, vambora, ó. 270. A gente vai começar aqui, ó, ganhando. Ó. 5. 16. Vou puxar. Beleza, ganhando. Beleza, 740. 740. Tá. Aqui eu vou 240. Vamos. Só ganhar 3 mesmo. 12. Puxei o 12. Perdi. Calma, calma. Tá suado, tá suado, tá suado, tá suado. Agora eu vou 250. 250. Vai voltar pra 750. Vamos. 10. Dobrei. Sou bom. Sou bom, 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 sou bom. Então, chegamos a 3 mil, chegamos a 3 mil, chegamos a 3 mil. Mas antes, eu quero uma talagadinha só. Uma talagadinha só, uma talagadinha só, tá ligado? Só uma só. Só uma, só uma, só uma. Você confia no seu pai. Cezinho. Ou é 2.900 ou é 3 mil. Vamos. Ó. 3 meninhas. Acho que tá bom, né? Abraço. 2.900 ou é 3 mil.